Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso leão da nossa coleção Parmalat. É essa peça aqui. Bora lá fazer ele então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá, gente, dar continuidade aos nossos bichinhos Parmalat, tá? São dez bichinhos, tá? Esse aqui é o nosso nono bichinho. E vamos lá, vamos fazer o leão agora, tá? Fizemos o tigre, né? Agora vamos fazer o leão. Então, bora lá! Os olhinhos eu já expliquei pra vocês, vocês fazem de feltro, tá? Ó, ok? A base é sempre a mesma, né? A base é sempre a mesma, são esses aqui, né? A forro do capuz, duas vezes, manga, duas vezes, frente uma vez dobrada, costa uma vez dobrada e a nossa ribana uma vez dobrada. Vamos usar um pouquinho de manta, tá? E o tecido que eu tô usando aqui é Freize, tá? Freize da Felipe Marias. Aqui, pra esses aqui, eu tô usando... Aqui, eu tô usando o Soft. E o olhinho e o narizinho, feltro, né? E aqui, esse peludo aqui, eu tinha um pedaço aqui e eu vou usar pra fazer o leão, tá? É pele sintética, tá? Essa pele alta que tem aí pra vender, né? Então, é fácil de achar, tá? Então, aqui o nosso capuz do leão, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, dobrado aqui. Esse aqui, duas vezes dobrado aqui, tá? Orelhinha pequena, quatro vezes. Orelha grande, quatro vezes. Essa parte aqui da frente do leão, a gente vai fazer de Freize, tá? Freize, Freize, né? E duas vezes, tá? E aqui, a parte da juba do leão, né? A parte de trás, que a gente vai fazer de pele alta, tá? Duas vezes. Então, bora lá. Vamos começar com o nosso nariz aqui. Tá? Vamos passar a costura por tudo aqui, tá? Aqui, vamos fazer um pique aqui. E vamos virar essa peça. Viramos a peça, vamos colocar um pouco de manta acrílica. Já fizemos o elefante, o tigre, fizemos a zebra, o urso polar, a raposa, a vaquinha, o porquinho. Então, já fizemos bastante bichinho, ok? Ficou assim. Vamos pregar o nosso nariz aqui, tá? Vamos lá. Nosso narizinho do leão já tá pronto, ok? Vamos pegar a parte do olho do leão, tá? Passar uma costura aqui, respeitando a curvatura, tá? Passar uma costura aqui, tá? Passar uma costura aqui, vamos fazer pique. Separar aqui, abrir aqui e virar a peça. Vamos colocar um pouco de manta. Tá? Pasar aqui. Tá? Tá? Ficou assim, tá? Depois a gente vai colar os nossos olhinhos aqui, tá? Depois a gente cola os nossos olhinhos. Reserva. Então, aqui, gente, ó, a gente pegou tirinhas de feltro, esqueci de falar pra vocês, e vamos pregar aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos pegar nossas orelhas grandes. Antes de nós pregar uma orelha na outra, nós vamos pregar a nossa pequenininha aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar uma costura de segurança aqui. Vamos fazer a outra agora. Vamos lá. 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 E como vocês podem ver. E a outra aqui. Vamos pegar as orelhas. Vamos pegar as orelhas aqui. E vamos juntar aqui os dois. Até aqui embaixo. Ficou assim. Ficou assim. Agora, vamos pregar aqui. Vamos vir pregando aqui. Vamos pregar um lado. Costura, costura aqui. E depois pregando do outro lado. Pra dar certinho. Aprocura, costura aqui. Vamos lá. Mesma coisa desse lado aqui, tá? Vamos pregando aqui. Vamos lá. Tá assim. Agora vamos... Vamos pregar aqui, na pontinha aqui... O nosso narizinho, bem na pontinha, tá? Depois a gente tem que... Tem que... O fogo do coração. Vamos lá. 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 Agora é só colar os olhinhos aqui, tá? Vamos aqui o bigode e colar os dois olhinhos aqui, ok? Se tiver aquela pele maior, né? Mas é melhor, tá? Agora vamos pegar o nosso polvo de capuz. Passar na costura daqui até aqui, tá, gente? Passar na costura daqui. E vamos pegar o nosso leãozinho aqui, colocar tudo pra dentro, vamos pegar só a pontinha aqui, ó, tá? No narizinho aqui, cuidando, né, pra não pegar a parte preta ali, tá? E vamos costurar de fora a fora. Eu vou começar por aqui, já que é a parte mais complicada, tá? Então, eu vou pegar o nosso leãozinho aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar o nosso leãozinho aqui, ó, tá? E aí? 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 Vira. Vamos pegar o nosso... A nossa ribana. Dois centímetros, tá? O lado que não estica, o lado que não estica, você vai pegar aqui. Mesma coisa desse lado aqui, tá? O lado que não estica. O outro lado aqui, você vai pregar aqui. Cuida pra pregar do mesmo lado ali, pra não ficar errado e você ter que desmanchar, né? Agora, vamos... Ó, ela tem que dobrar assim, certinho, tá? Vamos passar um... Pra esse ponto aqui, tá? Desde aqui da ribana, tá? Não, menos a ribana. Não vai preespontar a ribana. Ó. Coloca tudo aqui pra dentro. Tudo certinho, vamos preespontar aqui a nossa peça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O nosso capuzilhãozinho tá pronto, tá? Ficou assim, ó. Agora eu vou colocar na nossa peça, mas lá na overlock, tá bom? Vamos lá? Vem comigo. Então, estamos aqui na overlock, né? Fizemos o nosso capuz. Vamos fazer a nossa peça aqui, tá? Vamos pegar as nossas costas. Se você quiser fazer um rabinho no leão, dá pra fazer, tá? Nesse eu não fiz, tá? Mas você pode usar o mesmo molde. Então, pegamos as costas, vamos pegar as nossas mangas. Se você quiser fazer um rabinho pro leão, você pode fazer, tá? Todas as peças que não tem rabinho, você pode fazer, tá? Esse eu não fiz, tá? Mas você pode pegar o mesmo rabinho do tigre, rabinho da raposa e fazer, tá? Então, gente, aqui nossa manga tem frente e costa, né? Então, pegamos as costas, vamos pegar as costas aqui. Cuidem, manga, frente e costa, tá? Costa sempre maior, tá? Bora lá. Fazer a nossa peça. E vamos pegar as mangas. Rapidinho, vocês fazem essas peças bem rapidinho. Demora um pouco o capuz, né? Dependendo do modelo que vocês forem fazer, bichinho, demora mais. Tem bichinho mais fácil, bichinho mais difícil. Aqui, vamos pegar a nossa frente. Esse é o nosso novo vídeo. Aqui. Aqui. Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa frente. Então, vamos no meio. Vamos passar nas nossas mangas, tá? Não precisa puxar muito, tá, gente? Aqui. Vamos pegar a outra mão. Aqui. 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 atrás aqui, se você tem essa pecinha de arremate no envelope, você já arremata, tá, senão você leva para a reta para arrematar na reta, fecha normal e depois leva para a reta e passa o arremate na reta, aqui ribana com ribana, costura debaixo do braço, costura debaixo e passar na costura, deu bolinha, tira, volta, não pode ter bolinha na peça, tá, não pode ter bolinha na peça, ok, vamos ver como é que está a costura, tá ok, está ótima, vamos passar agora ribana na barriga, tá, fora, fora, até... Como eu disse, não precisa puxar muito... E aí... Pegamos a manga aqui, ribana com ribana, costura debaixo do braço, costura debaixo debaixo do braço, pegamos o nosso calcador e colocamos debaixo, devolhinho, cortamos, sai ele, arrumamos a ribana aqui embaixo certinho. Vamos arrumar aqui embaixo. Cortem todos os fios, não deixem fio nas peças. Tá? Eu não vou machucar os bebês de quatro palmas. Com a nossa peça pronta aqui, a gente coloca ela em cima da mesa no avesso. Com a frente virada pra mim, o nosso capuz aqui, colocamos ele no direito. Com a frente virada pra mim, coloco a mão aqui dentro e coloco ele dentro da peça, tá? Agora, nossa ribana aqui na parte da frente aqui, na costura da frente e vamos costurar o nosso capuz. Vamos lá. 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 Vamos colocar os nossos fios. Vamos virar a nossa peça. E a nossa peça está pronta, gente. Olha só, que lindinha que ficou. Que linda que ficou essa peça. Esse é o nosso leão. Tá bom, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Estou amando fazer essa coleção. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Lembrando que todo o material que a gente usou para fazer essa coleção da Parmalat foi enviado pela Felipe Malhas. E as modelagens já estão disponíveis lá no nosso site www.alimaniapet.com.br. Corre para lá, compra as modelagens. Base é uma só. Mas vem 10 capuz, 10 capuz diferentes para você estar fazendo os bichinhos. Então, vale muito a pena. E melhor ainda, tá? Com aquele descontão de lançamento. Então, não fique de fora. Corre para lá. Adquira a modelagem. Já vai se preparando aí. Porque você vai vender muito, muito, muito essa coleção. Tanto agora no verão mesmo. O pessoal compra já para guardar para o inverno. Quanto no inverno. No inverno vai ser uma loucura. Então, nada melhor que você já ir se preparando. Já ir produzindo. Para no inverno você estar equipado. Está com estoque legal. Essa coleção vai vender muito. Eu tenho certeza. Tá bom, meus amores? Então, corre para o site. Compra a modelagem da coleção Parmalat. E chama a Ju aí da Felipe Mara. Estou deixando o contato deles aí. E adquira todos os tecidos para você estar fazendo todos os bichinhos. Tá bom, meus amores? Então, bora lá fazer muitas roupinhas pet. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é no sucesso. Bora, gente? Vamos caprichar aí nas roupinhas pet. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos, beijos, beijos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.